O DJ D.N. é um cara sem limite DJ D.N. no beat Acertou, miserável O DJ D.N. é um cara sem limite Ela se amarra nos meninos da quebrada Me ver no baile já fica toda assanhada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo, tive que pular na bala Foi só tapão nervoso, só tapão com raiva Só tapão nervoso numa pão dessa safada Só tapão nervoso, só tapão com raiva Só tapão nervoso numa pão dessa safada Pira e mexe nas dois se tromba de quebradinha pra nós foder Num talento ela vai alisando até fazer o meu boneco crescer Cê tá fazendo cara de safada, cê quer catucado então você vai ter É que de quatro é uma mña fode vai De lado dela uma mña fode vai De frente ela uma mña fode e buceita a piroca dentro de você É que de quatro é uma mña fode vai De lado dela uma mña fode e buceita a piroca dentro de você Putaria diferente, putaria embrasada Gosta as putas, senta as putas, roça as putas, sarras Gosta as putas, senta, roça e depois sarra Gosta as putas, senta, roça as putas, sarras Gosta as putas, senta, roça e depois sarra O DJ DN é um cara sem limite DJ DN no beat? Acerca miserável, hat shot Ela se amarra nos menino da quebrada Me ver no baile já fica toda assanhada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo, tive que pular na bala Foi soltar pão nervoso, soltar pão com raiva Soltar pão nervoso, não há bom dessa safada Soltar pão nervoso, soltar pão com raiva Soltar pão nervoso, não há bom dessa safada Soltar pão nervoso, soltar pão com raiva Soltar pão nervoso, não há bom dessa safada Vire e mexe nas dois, se tromba de quebradinha pra nós fuder Num talento ela vai alisando até fazer o meu boneco crescer Cê tá fazendo cara de safada, cê quer catucado, então você vai ter Rek de 4, ela má fuder, vai De lado dela má fuder, vai De frente ela má fuder, então senta piroca dentro de você Rek de 4, ela má fuder, vai De lado dela má fuder, vai De frente ela má fuder, e você tem piroca dentro de você E você tem piroca dentro de você Putaria diferente, putaria embrasada As putas, gostas, putas, setas Puta, rosa, as putas, sarras Puta, gosta, as putas, senta Nossa, e pô, foi, sa, raz, puta Gosta, as putas, senta, pô, roda As putas, sarras, puta Gosta, as putas, senta Nossa, e pô, foi, sa, raz Puta, rosa, Alice, Marquinha, Boa noite.